Hoje nós vamos conversar sobre a doença de Crohn, uma doença muito interessante que a gente pouco ouve falar na nossa faculdade, no nosso curso técnico, até mesmo no dia a dia. Se você não tem contato com setores de gastroenterologia, você pouco vai ouvir falar disso, mas é uma doença muito importante de você saber. Então eu já peço para você clicar no botão gostei e se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para não perder mais nenhum vídeo, pega aí o seu café ou chá e seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Enfermagem Total. Fala enfermagem, tudo bem com vocês? Eu me chamo Fábio, sou enfermeiro, professor de enfermagem, estou na enfermagem há mais de 12 anos e nessa aula eu quero te falar sobre doença de Crohn, uma doença muito importante. Chega até a ser engraçado, né? Que eu estou na enfermagem há mais de 12 anos e no Brasil pouquíssimo tive contato com a doença, ouvi falar dela na faculdade, no curso, cheguei aqui na Alemanha, na pediatria daqui, uma coisa absurda a quantidade de casos que a gente tem de gente com essa doença. Eu falei, gente, não é possível, eu preciso espalhar um pouco mais a palavra aqui no sentido dessa doença de Crohn para as pessoas saberem um pouco mais sobre ela. E sem perder muito tempo, vamos logo para o conteúdo, porque a gente tem coisa pra caramba para conversar aqui hoje sobre essa doença de Crohn. Para começar, o que é ela? Ela também tem outro nome, ela também é chamada de enterite regional. Aí você fala enterite, entero, de partes internas, ite de inflamação, exato, inflamação de partes internas mas relacionadas ao intestino. É uma inflamação, ela é uma inflamação subaguda e crônica da parede do gastrointestinal. Ela normalmente afeta o hílio distal e o colo, mas também pode se estender por todas as camadas do intestino. A doença de Crohn, ela geralmente é diagnosticada em adolescentes, na segunda infância, digamos assim. Mas só que ela pode aparecer aí por toda a sua vida, pode ser que você seja adulto e só agora está descobrindo aí essa doença. E só para contextualizar de uma forma um pouco mais visual, aonde que geralmente essa doença ocorre? Ela acomete principalmente a região do hílio, que é a região final, a porção final aqui do intestino delgado, ou senão o reto, de fato aqui o final, o próximo ao fim aqui do intestino grosso. Como que essa doença se forma? Afinal de contas, Fabio, que diacho é esse? Que do nada resolveu inflamar o intestino da pessoa. Primeiro vão acontecer algumas fístulas, algumas fissuras, alguns abscessos, à medida que a inflamação vai se estendendo por todo o peritônio. Nos casos avançados, a mucosa intestinal acaba assumindo uma aparência semelhante à de paralelepípedos. O que a gente viu aqui nesse slide anterior. Isso aqui é justamente a gastroscopia, né? E você pode ver aqui que você tem várias pedrinhas, você vai tendo vários paralelepípedos aqui na região do intestino. É assim que a gente faz o diagnóstico, inclusive, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. O grande BO, o grande problema aqui disso tudo, é que conforme essa doença vai progredindo, a inflamação vai aumentando, o lúmen vai diminuindo, né? Porque a doença vai ficando, a inflamação vai ficando tão espessa na parede do intestino, que o lúmen começa a ficar muito fininho. Então, começa a passar cada vez menos comida por ali, cada vez menos bolos fecais. Mas pode ser que você esteja se perguntando, Fábio, mas da onde surge isso? Por que do nada vem isso daí? Existe uma teoria, ainda não é totalmente certo, mas existe uma teoria, que é a doença de Crohn. Ela é causada por uma deficiência do sistema imunológico, que acaba ficando um pouco mais fraco, o que acaba permitindo que algumas bactérias se aloquem ali no intestino e aí acaba causando essa doença. Quais são os sinais e sintomas? Quais são as manifestações clínicas que o paciente vai apresentar quando ele está dando sinais aí e também quando ele está numa fase mais avançada da doença de Crohn? O paciente começa ali com dor abdominal proeminente no quadrante inferior direito e diarreia. Aí você pode estar pensando, Fábio, o quadrante inferior direito, isso me diz alguma coisa? Sim, olha aqui para o torçades. Quadrante inferior, você separa aqui o abdômen em quatro partes, o inferior direito é justamente aqui na porção final do nosso intestino delgado, onde exatamente fica o hílio. Acaba também ocorrendo aí hipersensibilidade abdominal, espasmos, cólicas após refeições. Pode acontecer também aí diarreias crônicas que fazem o intestino inflamado sofrer perfurações, fissuras, perfurações, levando à formação de abscessos abdominais, né? Entre abdominais e também anais. Aí começa, óbvio, febre, uma leucocitose, né? Porque os leucócitos vão aumentar as células de defesa do organismo, tentar combater isso tudo, então sobe-se os leucócitos. Além disso, ou principalmente, podemos dizer, nós temos sintomas extra-intestinais. Que sintomas são esses? Uma artrite, uma lesão cutânea, um distúrbio ocular. Muitas vezes o pessoal para de enxergar de forma acurada. Inclusive, esse é o pulo do gato no diagnóstico de crianças, tá? O diagnóstico de criança, majoritariamente, não é feito por causa que a criança está com dor abdominal, que ela está com diarreia crônica há muito tempo e tudo mais. Claro, esses são indícios também. Mas, principalmente, são esses sintomas extra-intestinais que acabam chamando a nossa atenção. Uma febre repentina, né? Que você não sabe de onde está vindo. Uma anemia, um retardamento do crescimento. Esses são os principais fatores ali que nos chamam a atenção para, talvez, uma doença de Crohn. Qual que é o manejo clínico? Como que a gente controla essa doença? Basicamente, a gente inicia pela questão da dieta, tá? Então, a gente vai pensar numa dieta hipercalórica, hiperproteica. Numa dieta, principalmente, líquida, tá? Que não tenha, que seja bem pobre em resíduos. A gente não pode ter resíduos para que isso não acabe doendo, pesando ali no intestino do nosso paciente. E também a questão de absorção. Caso esse paciente também tenha um desequilíbrio hidroeletrolítico, isso pode ser corrigido com uma terapia intravenosa ali, num setor interhospitalar. E pensando até, muitas vezes, para casa, num momento de alta ali, você vai corrigir alguns hábitos de saúde dessa pessoa. Então, pensar ali na questão do tabagismo, né? Se a pessoa for fumante, evitar o consumo de alimentos que podem aumentar os sintomas, como, por exemplo, o leite, alimentos frios, um molho picante. A pessoa, às vezes, gosta de pimenta. Basicamente, o tratamento aí da doença de Crohn, ela tá pensando em melhorar a qualidade de vida dessa pessoa. Então, ao mesmo tempo em que você consegue reduzir os níveis de inflamação desse paciente, você também consegue aumentar os níveis ali imunológicos dele, através de uma alimentação adequada, com bastante proteína, com bastante vitaminas. Claro que o manejo não vai ser só isso. Falar, caramba, você não vai dar medicamento nenhum. Claro, depende da localização, tá? A doença de Crohn, diferentemente de uma colite ulcerosa, por exemplo, ela não pega uma metade inteira do intestino de uma vez e depois a outra, ou só fica em metade de uma... Não, ela vai pegando pequenas partes. Então, ela vai pegar um pouco aqui, aí depois ela pega aqui, aí pega aqui no meio, pega aqui, sabe? Começando pelo hílio. Então, elas são em vários locais do intestino. Então, dependendo da localização em que você tem essa doença de Crohn, você vai precisar também de aportes farmacológicos, né? De fármacos. E quando a gente pensa em farmacologia, você vai pensar basicamente em antibiótico para uma doença secundária. Então, a infecção que causou a doença de Crohn, essa infecção vai ser tratada por antibióticos, não a doença de Crohn em si, tá? A gente vai pensar em corticoesteroide, também para dar para esse paciente, e muitas vezes ali alguns agentes biológicos, como por exemplo, o que a gente mais utiliza aqui, por exemplo, no hospital que eu trabalho, é o infliximab. Mas vocês viram que aqui nessa imagem eu coloquei uma caixinha da Nestlé, que você fala, caramba, Fábio, o que é isso? É muito interessante que, particularmente, eu não conhecia, eu não cheguei a conhecer esse, posso até dizer que é um medicamento, mas é esse suplemento alimentar da Nestlé para pacientes com doença de Crohn, para pacientes com colite ulcerosa também, para pacientes que têm essas doenças crônicas intestinais, que é o modulém, né? Isso daqui é basicamente um shake que você prepara, é hipercalórico, que não agride em nada, né? O pH é super balanceado para a questão do intestino, e você consegue tratar o seu paciente, aportar ele de nutrientes necessários, fazendo com que ele intercale períodos de vida em que ele vai se alimentar com períodos que ele só vai tomar esse shake, sei lá, 5 vezes ao dia, 6 vezes ao dia, 9 vezes ao dia, né? Dependendo do tamanho dessa pessoa, da criança, do adulto, do peso também e tudo mais. Inclusive, escreve para mim aqui nos comentários se você já tinha ouvido falar dessa terapia com modulém. E quais são os cuidados de enfermagem que a gente tem que ter com esse paciente ali com doença de Crohn, tá? Pensei em alguns dos aspectos. Lembrando sempre, para você aqui que está assistindo o meu canal, que os cuidados de enfermagem, as prescrições de enfermagem, ações de enfermagem, elas são baseadas nos seus diagnósticos. Então, se o paciente não tem nada relacionado à questão de nutrição, tudo bem que eu acho que seria muito difícil alguém ter doença de Crohn e não ter um diagnóstico relacionado à nutrição. Mas, caso aconteça, né? Lembrando que o paciente não é receita de bolo, então, pode ser que aconteça de você ter um paciente que não tem esse diagnóstico. Não tem por que você fazer determinados cuidados relacionados à nutrição. Então, pense bem, sempre analise o seu paciente. Se eu puder te dar algumas dicas de diagnósticos de enfermagem que eu utilizaria para um paciente com doença de Crohn. Eu vou pensar em nutrição desequilibrada, vou estar pensando em volume de líquidos deficiente, dor aguda, muitas vezes relacionadas à própria peristalse, né? Que está aumentada esse paciente. Intolerância à atividade por causa da desnutrição, da falta de energia. Então, essas são algumas ideias que eu daria de diagnósticos. Mas, de fato, cuidados de enfermagem, a gente vai ter aqui identificar as características e a frequência das defecações. Então, a gente precisa anotar, fazer relatórios detalhados de como está, qual a frequência das defecações do nosso paciente. Porque, majoritariamente, elas acontecem também, infelizmente, com um pouco de sangue. Incentivar o repouso no leito para diminuir a peristalse. Então, não incentivar que o paciente fique deambulando por dois fatores. Primeiro, que ele está perdendo energia, né? Já que ele tem que poupar essa energia. E também diminuir a peristalse. A gente sabe que quanto mais o paciente se movimenta, mais você aumenta a formação de peristalse. Você aumenta o movimento intestinal, que vai aumentar ali o seu momento de defecação. E a gente não quer isso para esse paciente. Você vai monitorar também, diariamente, o peso desse paciente. Então, averiguar ali, diariamente, quanto esse paciente está pesando. Registrar o equilíbrio hídrico. Então, fazer um balanço hídrico no paciente. Fornecer uma dieta em pequena quantidade, mas com maior frequência. Pobre em resíduos e alimentos orais, se alimentos orais forem tolerados. Então, aí entra, por exemplo, esse modulém que eu acabei de falar para vocês. Que você vai tomando várias vezes ao dia. Só que ele é, literalmente, um shake. Você realmente vai tomar, não tem resíduo algum. Você vai fornecer tempo suficiente para o cliente expressar os seus medos e frustrações. Isso daqui é alguma coisa extremamente importante. Que a gente, muitas vezes, deixa passar nos cuidados de enfermagem. Você ouvir o seu paciente. Você ter tempo para o seu paciente. Pode estar pensando, mas Fábio, no meu plantão eu não tenho tempo. É uma correria danada. Eu sei. Enfermagem, assim, acredito que no mundo inteiro. Porém, forneça tempo para o seu paciente trazer as frustrações. Essa, infelizmente, não é uma doença simples. É uma doença que mexe muito com o psicológico das pessoas. Inclusive, façam vínculos aí, inclusive, com a psicologia do seu hospital. Se você tiver um paciente com doença de Crohn. Ou que foi recém, né? Diagnosticado com essa doença. Porque realmente vai ajudar. Colocar para fora. Colocar esses medos, as inseguranças. Esclarecer. Ter essa conversa ajuda bastante também no tratamento. E, bom, era isso que eu queria trazer para vocês hoje sobre a doença de Crohn. Escreve para mim, inclusive, nos comentários. Se você já conhecia essa doença. Se você já ouviu falar. Se você tem alguma outra informação que possa ajudar aqui. A galera que está vindo estudar aqui através desse vídeo. Novamente, eu peço para que se você não deixou lá no início do vídeo. Já clica no botão gostei aqui e agora no final desse vídeo. Que isso me ajuda demais. Me sinaliza que você gosta desse tipo de vídeo, desse formato. E eu acabo fazendo mais vídeos como esse. Se inscreve também no canal. Ativa o sininho para você não perder mais nenhum vídeo aqui do canal. Estamos voltando agora com vídeos regulares aqui no canal Farmers. Então, me apoie aí se inscrevendo no canal. Eu te vejo então no nosso próximo vídeo. Na próxima aula aqui do canal. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.